Água bem quentinha, parece que estão mirrando o tempo. Quando estou aqui assim, olha. Oh, vou estar aqui pegar uma fila do tetranta, não. Ô, negada, para vocês verem, o que é um portão automático. Eu vou tocar aqui no controle. Bibi. Olha aí o controle automático, olha. Olha, olha. Oh, mais uma gravação. Macha, aqui a medida é toda. Não para, não. Não, porque não sei o que é isso que nós faz aqui. Olha. 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 Chama! Olha aí, mano. Tu é doido, só um mole. Chama, chama. Já estou aqui, olha. Fasnecinha da Bet Nacional. Você não pode perder, tem jogão. Chama, 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 chama. Amiguinho da toda, papai. Capito. Chama, chama, chama. É... É cunha. É pele. É roxa. É baixa. É calca. Chama. Quem tem medo de cagar não come, menino. Eita, para cair o cabelo. Cai, chama. Eita, para cair o cabelo. É a chão do Maranhão, papai.